Fala galera do youtube beleza que tal fotos são domingo mais seguintes do sasbr e te acionando mais com vocês o Scribblenauts Jogo Unlimited Jogo Esquisito para Android Hoje estou um pouco doente Estupido Mas eu consigo gravar O tempo para esse cara aqui Chega mais perto para iniciar Há outros pacientes que estão chegando no hospital Doutor de Plotão Iniciar Ajuda os pacientes que estão sendo enviados no hospital S Aterisco Ah então isso É Tchau. e aí e aí e aí e deve ser uma dor de dedo Então... Deu-deu-deu-deu-deu-deu-deu-deu. Ei Óleo Não Óleo 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 Eita, um robô, robôs, não é isso Eita, um robô Eita, um robô, robôs, não é isso Eita, um robô, robôs, não é isso Papel Eita, um robô Não sei, não sei Eita, um robô Um carro Eita, um robô Eita, um robô Eita, um robô Eita, um robô Eita Eita, um robô 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 no time de plantar o cluco luído, data de sound rights 4 no time de plantar às vezes Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É aqui... Meca... Mecani... Meca... O poope... Mecakan... Mecakan... O que é isso? 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 O que é isso?